Se é o império do som, a galera dança Eu tô no baile da tira Eu tô no baile da tira Tá na 17 e as novinha se complica Eu tô no baile da tira Eu tô no baile da tira Tá lá no fundão, no baile da tira, ela aspira Eu tô no baile da tira Eu tô no baile da tira No rolezinho pelo baile Tomei uma mina carente O que eu faço com ela? Chego no ouvido dela Eu vou descolar, se ela é santinha ou se é cadela Vai, tudo resolvido Tarde demais Ela ficou louca e eu encostei atrás A safada Vai embora comigo Entendeu? Repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais Não recuso a proposta Pra sua carência Tu vai Vai, vai, vai Vai tá demais Não recuso a proposta Pra sua carência Tu vai sentar na Vai embora comigo Entendeu? Repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais Não recuso a proposta Pra sua carência Tu vai Não vai Não vai Não vai Não vai Império do som Esse é inconfundível Fita de ababa mesmo que nós tomo na visão As novinha vai descendo, vai ficando até o chão Bondi, 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 bondi tá sinistro Olha só que fita Todas as meninas do baile com os graves da base Ela senta na penta, na penta Parou, travou No baile dele para As meninas do baile complica Joga pra cima Joga pra cima Tá na rotatória ou na triunfo que elas grita Eu tô no baile da tira Eu tô no baile da tira Tá na 17 e as novinha se complica Eu tô no baile da tira Eu tô no baile da tira Tá lá no fundão no baile da tira Elas pira Eu tô no baile da tira Eu tô no baile da tira Um rolezinho pelo bairro, também uma mina carente O que eu faço com ela? Chego no ouvido dela Eu vou descolar, se ela é santinha ou se é cadela Vai, tudo resolvido, tarde demais Ela ficou louca e eu encusquei atrás A safada vai morar comigo, entendeu? Repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recusa a proposta Pra sua carência tu vai, tu vai, tu vai Vai tá demais, não recusa a proposta Pra sua carência tu vai sentar na, 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 na Vai embora comigo, entendeu? Repito Chama suas amigas pra colar com meus amigos Vai tá demais, não recusa a proposta Pra sua carência tu vai, não vai, não vai, não vai, não vai Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no SuaMusica.com E curta o melhor do reggae